Olá a todos Querido, eu estou no meio de um reparo Chegou uma pessoa aqui com esse Ryzen 5 Parece que é o 5600 Ele pediu para alguém fazer a limpeza no PC Aí o resultado Olha os terminais aí Você consegue ver? Terminais empenados Eu conversei com o cliente e disse assim Olha, isso aqui eu vou fazer um processo natural De desempená-lo Aqui eu vou usar o soprador térmico Se bem que isso aqui, para sentir temperatura não é brincadeira não Talvez em vez de O soprador térmico ele vai Tem que ser muito a temperatura para ele poder Deixa eu pensar aqui É, o soprador térmico vai me atrapalhar aqui Porque se ele vai Quando eu desfizer Após a temperatura alta O que é que vai acontecer? Ele vai quebrar e é indefintível É melhor eu fazer a temperatura ambiente mesmo O cliente está de sobreavisa Ele quer muito que funcione o aparelho dele Até eu mesmo gostaria de fazer De concluir positivamente esse reparo Tem... Na minha contagem Não sei se vai dar para você É meio difícil, né? Eu não vou usar micro filmagem Na minha contagem tem Um Aqui Aqui Dois Três Quatro Cinco Seis Aqui Eu vi um na lateral Estou procurando ele aqui Seis O rapaz está aflito com o PC dele E eu sei o que ele está sentindo Eu já senti isso Aqui, ó Na lateral Aqui, ó Bem na primeira carreira Aqui Dessa Bem aqui assim Olha a polega Bem aqui Tem um plenadão aí Eu sei o que ele está sentindo Vamos ver aqui Aqui vai ser no... No básico, querido Trazer a torção... Fazer a torção contrária No desejo de que não quebre, né? Ele disse que na Amazon Está 800 reais um desse aqui Alguns aqui são relativamente fáceis de serem feitos Essa primeira aqui é melhor Eu usar um estilete De preferência novo Para eu não ficar confuso Contra a oxidação Aqui é um estilete novo Olha Esse primeiro vem aqui, ó Na ponta do estilete Eu venho aqui, ó O que é que eu posso fazer? Eu vou fazer assim, querido Eu vou mostrar para você A parte bichada Não vou filmar Porque vai me dar muito trabalho A distância tem que ser muito pequena O espaço fica reduzido, tá? Então eu vou começar aqui por esse canto E esse aqui da lateral Esse aqui é o mais grave de todos Eu tenho uma placa Para o AMD Para o Ryzen Eu vou sentar ele lá Agora eu vou aqui para o da lateral, olha Bem aqui Deixa eu mostrar para vocês Aqui no nosso estado tem plantação de pinho Aí a gente Tem determinado ângulo Que a gente olha na plantação Que dá para ver Muito longe Aí que eu estou comparando assim Bem aqui, ó No vão Você observa? Vamos lá, João Azul Olha É esse ponto bem aqui, ó Onde está o meu dedo aqui, ó Olha aqui onde já está E aqui o da lateral também Agora só volta esse canto Bem aqui, ó Esse aqui passou dos 45 45 graus Esse aqui é o mais preocupante de todos Ele disse que deu para alguém Por assim dizer Mais habilitado para fazer a limpeza Do que ele mesmo E foi isso que ele recebeu De volta Eu estou aqui com carinho, querido Eu estou literalmente Não apenas usando a técnica Mas eu estou aqui com carinho Porque A desatenção aqui É fatal Até bom o fundo preto aí Para você ver Olha aqui Vou pegar uma placa Que eu tenho Eu comprei para montar Um Ryzen para mim Entretanto ainda não consegui Fazer sobrar o O tanto certo Para comprar um desse aqui Essa aqui, olha Esperando o Ryzen Estava certo que Eu já ia comprar Mas ainda não deu Paciência Paciência Não sei se eu tiro Porque talvez até seja Esse cooler A relação do peso dele Eu acho que eu vou tirar fora ele Eu vou recomendar Que ele coloque O processador primeiro E depois Coloque a pasta térmica Deixa eu ver aqui A marca Marca, marca Marca, marca Tá Vou tirar aquele daqui Que é melhor Colocar a lupa Sem a lupa Sem a lupa É complicado Cadê a marquinha? A marquinha tá aqui A marquinha tá aqui Então Pelo contrário Ele vem pra cá Marca com marca Não é pra fazer estalido Nenhum É só pra sentar Não é pra fazer estalar Nada Isso que é pra acontecer Tá aí querido Não empenou nenhum terminal Não dá pra fazer microfilmagem Agora Ele tem que ficar assim Tá Eu dou por reparado O negócio que ele já quer trazer o PC dele Não é essa a combinação A combinação é Reparar os terminais Fazer ele sentar Ele sentou Sem problemas Que acho que é isso Ele ficou com receio De tirar o Processador aqui Do dissipador Aí Vai sentar na brutalidade Aí dá uma errada Geralmente é isso Agora vou tirar Aqui Pra ver como é que tá aqui Todos os terminais Nenhum Nenhum Empenou Que tá tudo em ordem Aqui Igual a fileira Dos eucaliptos Eu vou deixar aqui Acomodado aqui Pra mostrar pro cliente Quando chegar Tá aqui Sem instalar Ele só tem que sentar Ele não tem que instalar Por qualquer razão que seja Mas ele sentou Acomodou Aí pronto Pode travar aqui Na verdade É o Ryzen 5 2600 Tá bom Tá aí Anotado Pra você querido Após a cirurgia Boa sorte